Obrigado, e vamos tentar não defraudar expectativas, tentávamos já fazer isso em alguns anos anteriores, creio que correu bem, e porque estamos neste ano a organizar a terceira edição e com o nome que vai ter que ficar, que é a Regata das Porto do Centro. E por isso o Porto do Centro tem que ser ligado, tem que ser ligado. E esta regata é um torneio que fizemos tecnicamente instituir como tal, em que existirão sete provas disputadas assim de maneira. No sábado, dia 19, irá ser disputado um conjunto de provas que são regatas técnicas ao largo da Barra da Figueira da Foz. Estão previstas duas regatas para esse dia. No domingo vai-se realizar uma regata oceânica, um cruzeiro, que ligará a Barra da Figueira da Foz com o ar. Tudo isto... Ah, pois, eu esqueci de dizer, destinam-se a embarcações que tenham certificado de rating IRC, ANC e Open, Open para dar as fotos a toda a gente participar, porque os certificados de rating nestas classes são caros, são difíceis de arranjar. Depois, no dia 26, nesta semana, temos mais dois dias de regata, sábado e domingo, em que é possível realizar também duas regatas por cada dia, também do tipo técnico, em que são só treventos e barlaventos, em que isto já no alargo da Barra da Abreira. Portanto, tudo isto é acompanhado por um problema social que também queremos acolher bem dos participantes, em que, quer a Figueira da Foz, quer a Abreira, temos previstos acolhimento em termos de lanches e convívios entre os legisladores no final de cada dia. de sete provas. Portanto, basicamente, tecnicamente é isto, depois isto, a classificação também, tecnicamente, qual a assessor avançar, será feita pelo cômputo e pelas contas das sete regatas, em que as melhores classificações de cada regata irão lá de cima e será apurado com o vencedor, em função da participação das sete provas. E é isto. Ficamos ao desportamento, se quiserem, algum esforçamento adicional. Gostaria de saber quantos participantes estão inscritos e porque é que o Clube Náutico da Figueira da Foz não está envolvido nisto? Sim. Os participantes, temos já previstos, na volta de vinte, vinte interpretações para os dias de regata, que há de todo lado da Figueira da Foz. Para haver, há sempre mais participação, porque há uma série de embarcações de pequeno porte, digamos assim, que se associam ao nosso evento. Portanto, lá, poderemos ter vinte, vinte e cinco largos, vinte e cinco, vinte e seis de manifestações que devem participar. Aqui temos já a volta dos sete. Quanto ao Clube Náutico, a questão... No ano passado, o Clube Náutico foi convidado para realizarmos o regate do ano passado. O Clube Náutico manifestou, portanto, em condições para conseguir viabilizar o evento aqui na Figueira da Foz no ano passado. E este ano, o Clube apresentou uma prova, aliás, que se realiza no mesmo dia desta regata. Uma prova, portanto, com embarcações ligeiras, portanto, e que, naturalmente, também não tinha condições para poder, e, eventualmente, participar, mas penso que muitos associados do Clube Náutico participam na regata, portanto, com embarcações de cruzeiro vão participar na regata, portanto, contém do nosso conhecimento. Como já nos outros anos participaram, não é? Mais alguma questão? Em termos do programa social, portanto, o que é que me envolve? Será que poderia dar mais alguns problemas? Sim, por exemplo, o programa social é bem público, e é o que atrai, porque há uma regra aqui de um colega, que é o Presidente, que a direcção do Sr. Gaciano tem uma máxima que se diz que as regatas já vêm e não se enterram. O que quer dizer que isto é que, quanto mais não se informe do programa social, mais é isso que tem a regata. E, portanto, nós primamos por isso e temos dado provas disso nos anos anteriores. Este ano e temos, portanto, o patrocínio e ajuda de mais entidades, que nos permitiu melhorar esse programa social. Portanto, cá na Figueira da Foz vamos ter, no sábado, uma recepção aos planejadores depois das regatas, perto das 18h, no meeting point da... 18h, querido? Sim, 18h30 está previsto. 18h30 no meeting point do espaço de Figueira da Turismo. Isto é um convívio entre os participantes, o que é da praxe. As coisas da vela, há sempre necessidade de discutir assuntos ao pé do refresco e do copo de água, parece que as pessoas soubem bem água. Mas, depois, temos um jantar no Palácio Souto Maior, oferecido pelo Casino de Figueira, às 21h. Isto no sábado. No dia domingo, que é o dia do Cruzeiro para Aveiro, portanto, não está previsto nenhum programa social especial, porque as imunicações vão chegar à Aveiro, já tarde, haverá apenas um encontro no Aveiro com um convívio entre os lejadores. Depois em Aveiro, no dia 26 e 27, aí será a parte importante do convívio. Isto é, vai haver uma tenda para receber os lejadores, que teremos instalações vídeos para ver a imagem de este arregado, porque é muito prazer, é muito importante. A gente vê as suas manobras, os seus erros, discutem as suas técnicas, mas têm as suas discussões técnicas. E convivo. Portanto, aí também recebemos os convidados, os participadores. E no domingo, isto no sábado, portanto, dia 26. No domingo, dia 27, é a mesma coisa. primeiro vamos trabalhar para a água e depois vamos organizar e vamos pulejar e depois podemos chegar até ano e também temos convivente com um jantar de pé e entrega de pés